E a gente já mostrou aqui no SBT Interior que a proximidade das rodovias que cortam a nossa região e as queimadas rurais fazem com que os animais silvestres invadam cada vez mais a área urbana e com isso muitos desses animais acabam sendo atropelados. Mas como será a recuperação e o tratamento desses animais? É o que você vai ver agora na reportagem. O filhote de Tamanduá Mirim foi atropelado junto com uma mãe que não resistiu aos ferimentos. Ele foi trazido aqui para o bosque de Rio Preto e recebeu todos os cuidados necessários até ser devolvido à natureza. A gente cuidou dele porque ele ainda era muito filhote, ele não tinha condições de sobreviver sozinho. A gente cuidou, ele aprendeu a se alimentar e agora ele vai ser solto porque ele já tem condições de sobreviver na natureza sem a ajuda de ninguém. O gavião carcará também chegou no bosque bastante debilitado. Ele ficou por alguns meses até ser libertado numa área de preservação ambiental. O que acontece é que muitos desses animais silvestres invadem a área urbana e para chegar até a cidade, às vezes são atropelados nas rodovias. Nos últimos dois anos, as polícias rodoviária estadual e federal registraram 362 acidentes envolvendo animais silvestres. Este hospital veterinário de Rio Preto recebe diariamente animais que foram atropelados ou que foram encontrados com algum machucado. Só neste ano, o número de atendimentos a animais que foram vítimas das queimadas aumentou 40%. Nessa época agora é a época que cresce os atendimentos por conta da seca, das queimadas que acontecem agora com mais frequência, período que tem menos alimentação, então existe mais migração desses animais e aí os atropelamentos acabam sendo mais frequentes. São vários os tipos de animais que chegam aqui no hospital veterinário e cada um deles tem uma história diferente. Olha só, esse macaquinho chegou aqui há mais ou menos uns 15 dias. Ele estava com todos os membros do corpo paralisados. Agora, olha só, se alimenta sozinho e está super ativo. Depois do tratamento que ele vai ter aqui, ele pode ser inserido novamente na natureza. O macaco teve traumatismo craniano. Ele estava sendo alimentado por seringa. Este lobo-guará foi encontrado no canavial com uma fratura na perna. Ele passou por cirurgia no hospital e recebe todos os cuidados necessários para se recuperar. Todos os dias, os médicos residentes trocam o curativo. Além de todo o cuidado com a saúde e alimentação, eles recebem também muito carinho. Combinação perfeita para uma boa recuperação. Vale todo o esforço de ficar às vezes sem hora de almoço, passando noites, às vezes acompanhando eles, manipulando. Então, é muito bom. Vale muito a pena.